Uma panela de pressão explodiu na cozinha de uma barraca de praia localizada na orla norte de Porto Seguro. O momento da explosão foi flagrado por uma câmera de segurança do local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Diversos funcionários trabalhavam na cozinha do estabelecimento no momento em que ocorreu o incidente. Imagens mostram as pessoas correndo e se afastando do fogão assim que a panela explode. Uma funcionária que estava perto da panela parece atordoada e chega a tropeçar em uma lata de lixo ao correr. O Inmetro destaca que a primeira dica de segurança para a panela de pressão é a presença do selo de conformidade pelo Instituto. Outra dica do Instituto é adquirir o utensílio em lojas de confiança para ter garantia da qualidade do produto. Especialistas alertam ainda que essas panelas nunca devem ser abertas sem que toda a pressão tenha saído e jamais devem ser colocadas sob a água da torneira para acelerar a retirada do vapor.